Vamos continuar falando de mulher? Às vezes eu me questiono por que tanto tabu por as mulheres estarem assim no mundo cervejeiro, hein? Por que tanto nariz torcido? Tá aí mais um universo em que a gente pode compartilhar experiência, somar conhecimento e alavancar esse mercado que só cresce. Ou você nunca convidou uma amiga pra tomar uma cervejinha, hein? Mas não é só pra beber, não. As mulheres estão também na produção, no mercado, na avaliação dos concursos cervejeiros, dos mais renomados, inclusive. E algumas delas estão aqui comigo. A Fernanda Maybon, que é sommelier e professora também. A Jéssica, que é cervejeira. E também a Daiane, que é sommelier. Só que elas são top, tá? Meninas, bem-vindas, tudo bem? Tudo bem, bem. A nossa mesa aqui especial pra nós hoje, né? Tá linda. Meninas, eu quero saber o seguinte. Primeiro, vocês estão no mundo cervejeiro não só como degustadoras, mas vocês também fazem parte de um universo que até então, ou não sei até quanto tempo atrás, era muito masculino, né? Hoje vocês julgam, vocês avaliam. Como é que é vocês estarem nesse universo? É maravilhoso. A mulher, ela começou a produção da cerveja antigamente, né? Dizem até que é a mulher que criou a cerveja, porque... E acredito nisso. É, era uma tarefa doméstica, digamos assim, a cerveja é considerada um alimento. Então, depois da revolução industrial, os homens assumiram esse papel. Então, o mercado cervejeiro acabou ficando com o estigma de que seja algo masculino, né? E um tempo atrás, digamos, uns 15 anos, quando começou o movimento da cerveja artesanal, as mulheres também resolveram retomar esse espaço que, na minha opinião, sempre foi nosso. Exatamente. Hoje, aliás, quero falar já como é que tá hoje, né? Se os homens recebem isso. Mas eu quero lembrar o pessoal de casa que a gente adora dar presente pro pessoal de casa, quem tá assistindo, ou o trabalho, né? Tem quiz hoje! Olha lá, presta atenção. A gente tá feliz aí de participar, né? E vocês sabem que a gente adora dar presente. Então, tem hoje. Quem quiser hoje ir no Facebook... Tá? A gente tá sorteando dois pares de ingrédito. Como que faz pra participar? É só você mandar agora a sua mensagem pro nosso WhatsApp. 98871-9831. Nos contando aí por que você merece ganhar esse presente. Mas pra concorrer, você tem que mandar essa hashtag aí, ó. Hashtag vou ganhar, tá bom? E aí diz por quê. Enfim, manda uma mensagem junto. Mas tem que ter no meio dessa mensagem, hashtag vou ganhar tudo junto. Daqui a pouquinho eu vou sortear esses dois aqui, tá bom? Vai lá. Bom, vamos lá. Daiane, vocês julgam, vocês participam de um concurso internacional. Sim. Como é que é isso? Alguns, na verdade. Alguns, né? Nós julgamos na Bélgica, no Brussels Beer Challenge, onde eu sou uma das embaixadoras aqui no Brasil. Representa o concurso aqui. Nós julgamos também, estamos indo agora ao final do mês de março pro México, julgar um concurso de lar, o Orojo, é o nome. É difícil pra gente falar, né? E a gente também julga a Copa das Cervejas do Chile. Então a gente acaba viajando bastante. Avaliando essa nossa profissão, a avaliação, que é um trabalho voluntário. Isso é bem legal de destacar, né? É um trabalho voluntário, ninguém recebe pra... É uma honra, né? A gente avaliar as cervejas, né? Então, no nosso meio, isso é considerado uma honra muito grande pro profissional ter essa possibilidade de se avaliar. Sem dúvida. Jéssica Cervejeira, você... Pra mim é uma honra estar ao lado de mulheres com tanta experiência, né? Eu que tô só começando. É, tá começando. O que que te levou a começar nesse mundo cervejeiro? Você produz a cerveja? Isso, também. Tá estudando? Não, é só direto. Eu já entrei pra trabalhar com cerveja. Durante a faculdade eu fiz um estágio que tinha a ver com cerveja e me apaixonei, né? Não tem como. Aí agora eu tô trabalhando na Les Blaux ali e tô amando. Então, essas daqui são inspiração pra você, né? Ela começou muito bem, porque ela já começou ganhando medalha. Olha, que legal. Foi a tua, eu vi. Foi, teve medalha. E aí, você tem 23 anos, né? Pra você, isso é uma... foi algo assim que o pessoal ficou meio com receio? Por você ser jovem, ser mulher, daí trabalhar com cerveja. Além de ser mulher, ainda bem jovem, né? Então, mas é... Isso, na verdade, só me dá mais vontade de mostrar pra todo mundo que a gente pode, sim. É verdade. Até eu ia falar uma coisa, eu já esqueci o que eu ia falar, que a gente se empolgou aqui, mas eu queria saber o seguinte. Obviamente, vocês hoje, estando nesses concursos internacionais, dando a opinião de vocês, sendo aproveitadas com a capacitação que vocês têm, óbvio, não foi do dia pra noite, né? Não. Muito estudo, como é que foi pra vocês chegar nesse patamar? Muito estudo. Pra mim, pelo menos, são cinco anos de estudo. E não é estudo... A gente sempre fala que é hora-copo, é avaliar, é trabalhar, é analisar as cervejas, mas também é ler bastante, é se inteirar do que acontece no universo cervejeiro. A gente tem tanta novidade que acontece todos os dias, de uma forma tão rápida, e a gente precisa estar dentro disso e entendendo sobre isso sempre. É, além dos diversos cursos que a gente já fez, eu e a Daiane, a gente foi pra Chicago, numa escola super tradicional, cervejeira, a gente fez um curso lá. Então, começou assim, meio que como um hobby, pra mim, pelo menos, e desde então, eu acredito que eu tenha feito mais de cinco, seis cursos na área. Esse ano, eu tô começando de novo mais um. E se tornou profissão aí, né? Sim, se tornou profissão e eu dou aula também, então eu acredito que se eu tenho essa responsabilidade de passar conhecimento, eu tenho que cada vez mais adquirir conhecimento também na área. Meninas, em 30 segundos, por que as mulheres têm sim que estar no mercado cervejeiro? Sim, porque a gente pode estar em qualquer lugar. Simples assim, né? Com capacitação, com conhecimento, por que não, né? Então, eu desejo a vocês muito sucesso sempre e que vocês tragam a delicadeza, a sensibilidade, a sabedoria e toda a capacidade que a mulher tem pro mundo cervejeiro, porque a gente também gosta de bebê, né? Obrigada. Então, saúde. Saúde. As mulheres e as cervejas. Muito bem. Ah, não, tem... Ó, gente, não pode brindar sem mim. Só um golinho pra não dar azar, eu não posso beber, eu não tô então, né? Só pra não dar azar, gente, Deus me livre. Isso aí.